Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das piores burradas que eu fiz durante a minha formação para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então já chega destruindo o like aí, beleza? Olha, queria te lembrar que se você não conhece o nosso blog, elite1000.com.br barra blog, vai lá que tem muito conteúdo bacana, beleza? E sabe o que é que eu fiz na minha formação que eu não quero que você faça? Eu não tive um bom controle financeiro, eu não tinha um controle do que eu ganhava, eu não reservava um percentual do que eu ganhava, 10, 15, 20% guardava no fundo de reserva ali para utilizar realmente na emergência, eu não fiz isso. E no meu quarto ano, no meu último ano da minha formação, eu fiz a minha pior borrada financeira. Eu já fiz e já falei isso em outros vídeos, mas eu pedi um empréstimo, um empréstimo para comprar um carro. E esse empréstimo seria pago com o valor da minha transferência que eu receberia no final do ano quando eu me formasse. Então fiz isso, demorei um tempão para pagar esse empréstimo, depois que eu me formei, eu demorei ainda dois anos para pagar esse empréstimo, tá certo? E não recomendo que você faça isso. Era legal ser cadês, ter um carro, poder sair no final de semana, era muito legal, tá certo? Só que é, quando você se forma, você percebe que o valor que você investiu naquele veículo, por quê? Porque eu peguei um empréstimo no começo do quarto ano, ele ficou contando juros o ano todo e eu só comecei a pagar no final do ano. Ou seja, aquele carro, na verdade, eu comprei ele pelo dobro do preço que ele valia, tá certo? Então não é interessante. Se organize financeiramente, cara. De vez em quando eu trago vídeos aqui para vocês sobre esses assuntos. Inclusive, se você gosta de assuntos assim, né, sobre educação financeira, deixe o seu comentário aqui abaixo, né, que eu sempre gosto de trazer esses conteúdos para vocês. Para vocês, desde cedo, entenderem que entender de dinheiro é importante. Você precisa ter uma boa educação financeira. E infelizmente, nas nossas escolas, não se ensina muito sobre isso, né? Fala aí para mim nos comentários. Você já teve aulas de educação financeira na sua escola? Realmente, esse assunto é tratado de uma forma séria na instituição que você estuda? Na maioria das escolas não é tratado de uma forma séria. Eu, por exemplo, só vim ter instruções de educação financeira. Na manja, a gente tem algumas coisas ali, né, na cadeira de economia e tudo mais. Mas eu mesmo só vim me interar sobre isso quando eu mesmo fui buscar o conhecimento. Então, se você curte esses conteúdos, deixa aqui abaixo que eu faço mais para vocês. Então, procure sempre, sempre conhecimentos acerca de educação financeira. Por quê? Você não tem que saber gerenciar o seu dinheiro somente quando você tiver dinheiro, não. Você tem que se preparar com conhecimento para que quando você tiver um bom salário, você receber a sua transferência, você possa fazer um bom uso daquela quantia. Reservar uma parte ali para uma emergência, investir em outra parte, tá certo? E realmente utilizar um percentual ali que não vai te deixar em maus ou lençóis se acontecer alguma coisa na sua vida, beleza? Então, essa foi a pior burris que eu fiz durante a minha formação. Eu não levei a educação financeira a sério. E eu quero que você, desde já, coloque na sua cabeça que a educação financeira é muito importante. Tranquilo? Fé na missão, curte o vídeo aí, tá? Vai lá no nosso blog, se você ainda não conhece. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.